Então, meus alunos, eu vou passar para vocês esse outro mapa. Talvez vocês achem um pouquinho difícil, mas eu já expliquei que são as cinco filhas, as cinco filhas de Zelofead. Elas eram a nona geração de Abraão. Gênesis 12, do versículo 2 ao versículo 3, Deus fez a primeira promessa para Abraão. Então, eu vou passando para vocês aqui. Então, vocês vejam bem, porque elas eram essas cinco filhas que não tinham direito à herança, filhas de Zelofead, que é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Vocês, com paciência, procurem nos textos bíblicos, números 26, 33, números 27, 1. Então, elas eram a nona geração de Abraão, e Deus cumpriu na vida delas a promessa de que elas entrariam em Canaã. Então, elas foram até Moisés e disseram, nós queremos a nossa herança. Então, vamos dizer para vocês, olha, Abraão, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de José, terceira geração, José, pai de Manassés, a quarta geração, Maquir, a quinta geração, Gileade, a sexta geração, Éfer, a sétima geração, Zelofead, a oitava geração de Abraão, depois de Abraão, e as cinco filhas, a nona geração. Eu estou passando para vocês, para vocês verem, quando Deus promete algo na nossa vida, Ele cumpre, no tempo dEle. Então, vocês encontram aí, Abraão, tem o texto bíblico, em Isaac, tem o texto bíblico, em Jacó, o texto bíblico, José, Manassés, que é filho de José, tá? E vocês vão vendo aí, as gerações, aqui já não são as tribos mais, eu quis dizer que essas cinco moças eram da nona geração de Abraão. Então, qual foi a primeira promessa que Deus fez a Abraão? Vocês vão ver aqui, a promessa de Abraão, a primeira está em Gênesis 12, de 2 a 3. A segunda promessa de Deus a Abraão, está em Gênesis 22, de 15 a 18. A terceira promessa, Deus agora faz a Isaac, que está em Gênesis 26, de 3 a 4. Cumpriu-se essa promessa na vida das filhas de Zelôfeade, que eu estou botando aqui para vocês verem no vídeo, no livro de Números, capítulo 26, 33, Números 27, de 1 a 4, Números 27, 5, Números 27, 7, Números 36, de 1 a 4, Números 36, de 6 a 12, e Josué, capítulo 17, de 3 a 6. Então, vocês viram, a primeira promessa a Abraão, está em Gênesis, a segunda a Abraão, a terceira, Deus foi prometendo a mesma coisa para Isaac, a quarta promessa, está em, fez a Jacó, está em Gênesis 28, de 10 a 14. A quinta promessa, fez a José, está em Gênesis 48, do versículo 3 ao versículo 4. Não é difícil para vocês abrirem as suas Bíblias e conferirem como foi a história dessas cinco moças. Elas tiveram uma certa luta ao questionar o direito delas, o direito da herança. E eu botei aqui, não, não desista da sua herança. Nós não podemos desistir das bênçãos de Deus na nossa vida. Então, eu gostaria que vocês anotassem num caderninho as promessas que Deus fez a Abraão. A primeira começou lá em Gênesis 12, e ele continuou falando com Abraão. Em Gênesis 12, 22, Gênesis 15, 18, Gênesis 26, de 3 a 4. Ele fez promessa para Isaac. Então, eu estou passando para vocês aí, para vocês estudarem. Eu achei muito importante, na nona geração da parte de Abraão, Deus cumpriu na vida dessas moças, que elas também entrariam em Canaã. E vocês, então, eu peço a vocês, eu estou colocando perto as promessas. Vocês não vão decorar isso. Vocês terão que anotar num caderninho. Então, tá aí. Se vocês quiserem anotar, se quiserem o cartaz para tirar xerofes e plastificar, vocês podem fazer isso, que eu vou mandar para vocês, ok? Um abraço, fiquem com Deus. E amanhã estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Então, o estudo é, as cinco filhas de Zelofead eram a nona geração de Abraão. E eu fico assim, pensando uma coisa muito importante, né? Você vê, a nona geração, nós temos dados aqui, informação. E nós, às vezes, não sabemos nem o nome do nosso bisavô, né? A gente sabe só o nome, às vezes, do nosso pai e do nosso avô. E aqui está todas as gerações, até a nona geração, até chegar, as filhas de Zelofead, ok? Que eu achei muito importante passar isso para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe. E elas eram descendentes da tribo de Manassés, porque olha aqui, Manassés, depois veio Maquir, depois Gileade, depois Éfer, depois Zelofead, oitava geração. E elas, a nona, ok? Fiquem com Deus, espero que vocês compreendam. Se tiverem dúvidas, depois me perguntem que eu explico melhor.